Venha aprender do jeitinho que é na prova. Venha aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é a parte 3 da videoaula sobre inequação logarítmica. Lá na parte 1, eu fiz exercícios mais fáceis. Na 2, um pouquinho mais difícil. E na 3, um pouquinho mais difícil ainda, certo? Se você não sabe nada sobre inequação, é legal assistir a parte 1 e a parte 2 primeiro. E onde é que vai estar, professor, se a parte 1 e a parte 2? Lá na nossa videoaula vai ter uma playlist que vai ter tudo sobre logaritmo. Inclusive, a parte 1 e a parte 2. Mas, professor, sem enrolação, me explique logo essa questão de inequação. Então, vamos lá. O melhor jeito de aprender na prática. Resolva a inequação. Log de x² menos 2x mais 1 na base 10 é menor que 2. Professor, como é que eu resolvo isso aqui? A primeira coisa que você tem que entender é a condição de existência de um logaritmo, certo? O logaritmando aqui sempre tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, você tem que dizer que isso aqui é maior que zero. Fazer essa condição de existência. x² menos 2x mais 1 tem que ser maior do que zero. Gente, isso aqui é a minha primeira inequação que vai aparecer. Isso aqui é uma inequação segundo grau. Ah, professor, eu não sei fazer. Vou explicar aqui. Mas, se você tiver dificuldade, eu vou sugerir aqui também essa aula mais aprofundada sobre inequação do segundo grau. Mas eu vou explicar aqui também. Gente, a gente considera isso aqui uma função, sei lá, f de x. E a gente vai encontrar as raízes dessa função. Gente, como é que eu acho as raízes? Eu vou fazer por soma e produto. Se você gosta de fazer delta, báscara, beleza. Eu vou fazer por soma e produto, vai ficar mais rápido. Quando o a é 1, eu posso pegar assim, a soma das raízes vai dar o coeficiente b com sinal invertido. Menos 2 vai ficar mais 2. E o produto das raízes, no caso aqui, vai ser o coeficiente c sem trocar o sinal. Então, eu quero um x1 e um x2 que, o que aconteça? A soma deles dê 2 e o produto, que é a multiplicação, dê 1. Gente, o número que eu pensei foi 1 e 1. Por quê? 1 mais 1 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Então, fiz por soma e produto as raízes dessa função. Professor, se eu fizer por báscara, se você fizer por báscara, eu vou achar delta igual a zero e vai também achar x1, x2, 1 e 1. Então, como as raízes deram igual, a gente vai ter que fazer o estudo sinal. Independente de ser igual, eu tenho que fazer o estudo sinal. Gente, eu não sei o estudo sinal. Vai ter que dar uma estudadinha, certo, pessoal? Mas eu vou explicar aqui novamente. Gente, quanto é que deu ali as raízes? Deu 1, né? Eu boto só uma vez. 1 e esse 1zinho aberto. Por que aberto, professor? Porque aqui é só maior que zero, não é maior igual. E aí, professor? O que é que eu faço agora? Gente, isso aqui seria uma parábola, né? O estudo sinal, para quem está sabendo mais, seria uma parábola, o gráfico de uma função do segundo grau. Isso aqui, o A é positivo, por isso que a parábola é assim. Imagina o positivo, é sorrindo, certo? Eu explico nessa aula aí, lá na playlist de inequação do segundo grau. E a gente tem que imaginar uma coisa aqui, um acetezinho para você. Olha essa palavra, ma, can, ma. Está vendo que essa parábola bate só uma vez nesse eixo aqui, está vendo? Eu vou fazer aqui a reta real. Para que você botou ma, can, ma? É uma acete. Qual é o sinal de A aqui? O sinal de A é positivo. Então, o que é que eu faço? Ma, can é mesmo de A. Aqui seria positivo. Olha, contrário de A, negativo. Mesmo de A, positivo. Para que você fez isso, professor? Essa inequação tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, maior que zero é no negativo ou no positivo? No positivo. Então, eu vou riscar aqui que a solução dessa inequação do segundo grau são esses números aqui, para a esquerda e para a direita, que aqui também está positivo, né? Para a esquerda e para a direita, certo? Então, são esses infinitos números da reta real. Menos o 1, que o 1 está aberto aqui, está vendo? Ok, professor. Tudo bem. E aí, terminou? Não. Aí, eu volto aqui para mim na equação original. Gente, o meu objetivo aqui é que fique um log do lado de cá, um log do lado de cá, de mesma base, para eu cortar e cortar e virar na equação normal. Olha, o normal que eu falo é sem um log, né? Eu vou repetir esse log aqui, log de x² menos 2x mais 1 na base 10. Lembrando que a base 10, botar 10 é opcional ou não, tranquilo? Por quê? Porque geralmente vem sem o 10. Você já tem que saber, ah, quando não tem nada é 10, né? Quando tem 2, você tem que botar 2 e tal. Só o 10. E se não tiver nada, a gente tem que saber automaticamente que é 10. Gente, para posicionar um log do lado de cá e o log não interferir em nada, eu vou botar aqui, ó, 2 vezes log de 10 na base 10. Professor, por que você botou log de 10 na base 10? Porque quando o logaritmando é igual à base, isso aqui dá igual a 1. E 1 vezes 2 continua sendo 2. Então, esse log de 10 na base 10 não muda nada do lado aqui direito da minha equação, certo? E aí, eu vou repetir aqui de novo, ó. Repetir. Porque eu vou fazer uma jogada lá do lado de lá. Olha o que eu vou fazer. Repetir aqui, ó. Menor. Gente, tem a seguinte propriedade. Quando um logaritmo, quando o logaritmando tem um expoente, a gente pode passar ele para frente multiplicando. Então, a gente pode fazer aqui no sentido, né? O inverso, né? Quando eu tenho aqui um número multiplicando o log, eu tenho como trazer ele aqui para o expoente. Está vendo? Olha o que vai acontecer. Esse 2 vai sumir daqui e aparecer no expoente do 10, que é o logaritmando, ó. Log. de 10 ao quadrado na base 10. Está vendo? Professor, para que você fez isso tudo? Transformar. Apareceu um log aqui e tal. Para fazer isso aqui, ó. Quando tem um log aqui do lado de cá e log aqui do lado de cá, que eles estão com a mesma base, você pode simplesmente cortar. Está vendo? Um log aqui, um log aqui, você cortou. E você se livrou do log. Gente, um detalhe que eu expliquei nas outras videoaulas também. Quando essa base é maior que 1, está vendo? É maior que 1, pessoal? É, é 10. A gente mantém essa desigualdade. No caso, não está assim? Ela continua assim. Agora, se esse número fosse maior do que zero e menor que 1, aí seria o quê? Assim, certo? A gente inverteria. Não está para cá? A boca aberta? Aí, botaria para cá. Mas, como é maior que 1, eu vou manter, ó. Então, x² menos 2x mais 1 tem que ser o quê? Menor do que... Aí, sobrou aqui o quê? 10². 10² é quanto, pessoal? É 100, né? Vou botar logo 100. Certo? Aí, voltando para cá, ó. x² menos 2x. Vou fazer direto aqui, ó. Esse 100 vem para o outro lado, menos 100. Menos 100 mais 1 dá menos 99. Então, menos 99. Isso aqui é maior do que zero. Ok, professor. Estou entendendo até agora. A gente vai fazer... Vai considerar isso aqui uma função, certo? Vou chamar ela de g de x. Já que aqui eu considerei f de x, né? Para não ficar a mesma. Vou ter ali g de x. Gente, aqui eu tenho que fazer o quê? Tirar as raízes também. Ah, professor, eu gosto de fazer báscara. Delta, x1, x2. Beleza, sem problema nenhum. Mas aqui eu vou usar a soma do produto para ficar mais rápido. A soma é esse número aqui, ó. Com sinal oposto. E o produto é exatamente o coeficiente c. Eu tenho que pensar em 12 números que somados de 2 e multiplicados de menos 99. Então, x1 e x2. Vamos lá. Vamos pensar nesses números. Quais são os números que eu pensei? Eu pensei 11 e menos 9. Por quê? 11 menos 9 dá 2. E 11 vezes menos 9 dá menos 99. Então, x1 e x2 é menos 9 e 11. Agora, eu vou fazer o estudo sinal aqui, ó. Para essa segunda. Aqui foi a primeira. E aqui é a segunda. Certo? Então, vamos lá, ó. Olhando para cá. Esse segundo tracinho, está vendo? Vou fazer a reta real dela também. Eu vou colocar aqui, ó. Menos 9. Aqui não é 1. Então, menos 9 vai ficar para cá. Menos 9. E o 11 vai ficar na frente do 1 aqui, ó. Então, 11. Está vendo? Gente, essa bolinha também está aberta. Por quê? Porque aqui, ó. É menor que zero. Não é menor e igual. Se não fosse menor e igual, eu pintava como mostrei na aula anterior. Mas aqui, professor, o que é que eu faço? A mesma coisa. Eu não vou fazer a parábola, não. Eu vou fazer só uma cama, está vendo? Uma. Cam. Ma. E aí, professor? O A aqui é o quê? O A aqui é o quê? Positivo também. Então, mesmo de A, ó. Mesmo de A. Positivo. Contrário de A. Negativo. O A não é positivo? Então, mesmo de A. Mesmo de A é positivo aqui, positivo é aqui. Contrário de A. Como A é positivo, contrário de mais é menos. Contrário de A aqui. Certo? E agora? Agora eu tenho que olhar aqui. Essa minha inequação é o quê? Menor que zero. Menor que zero é o quê? Negativo. Eu venho e risco aqui no negativo. São para esses valores de x que aquela inequação vai dar menor que zero. Ok, professor. O que é que eu faço agora? Eu faço a interseção dessas duas, certo? Dessas duas retas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a interseção? Eu gosto de fazer um pontilhado onde tem número. Menos 9. Aqui tem 1, para não esquecer. E 11. Gente, a interseção que tem nos dois ao mesmo tempo. Qual é a parte que tem nos dois ao mesmo tempo? Esse riscadinho aqui, daqui para cá, também tem daqui para cá. Certo? Então, esse conjunto, solução, que é a interseção dos dois, vai do menos 9 até o 11, com um detalhe. Ele não, isso aqui não tem nos dois ao mesmo tempo. Isso aqui é aberto, então tem que se manter aberto aqui. O 1 não faz parte da solução. O menos 9 também não. E o 11 também não. Então, a solução seria isso aqui, daqui até aqui. Maior que menos 9 e menor que 11. E diferente de 1. Como é que eu escrevo isso, professor? Como é que eu poderia colocar em uma questão de prova? Como é que poderia estar lá essa resposta? Eu vou colocar aqui em cima, que está sem espaço aqui embaixo. Solução seria x que pertence aos reais. Está o quê? Esse início sempre é igual. Esse x é menor que 11, está vendo? E maior que menos 9. Porém, tem um detalhe aqui. Se eu deixar só isso aqui, eu estou dizendo que 1 está dentro. Maior que menos 9 e menor que 11, engloba o 1 aqui. Aí tem que botar e x é diferente de 1. Tranquilo? Entenderam a lógica? É assim que poderia cair a sua resposta. Bom, pessoal, se entendeu, e eu te ajudei, me ajudei também. Professor, como é que eu te ajudo? Se inscrevendo, curtindo e comentando. Até uma próxima.